me deu consegui conseguiu ó vamos contar até 3 e vai empurrar isso 1 2 3 olá pessoal tudo bem com vocês eu sou o pierre start e hoje vou fazer ricos pobre parque 104 beleza e por favor pessoal deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e lembrando que esse vídeo não vai discriminar ninguém tá bom e bora pro vídeo fui hoje é o dia de pagar o seu aluguel e eu não tenho dinheiro então faz assim ó eu estou precisando no momento de jardineiro para o meu jardim oi dança agora estamos prontos para conversar é que você já deu bom dia para os novos jardineiros novos jardineiros já me trazem lá e aí kelvin espera um pouquinho kelvin me dá slime que já olha para eles ali que é o fim ai filho eu tô cansado filho eu também pai filho eu tô muito feliz filho eu também você tá comigo sempre nas horas ruim e nas horas boas você também tá meu parceiro vamos continuar feitão vai terminar você não sente pena não eles vieram caminhando para cortar o jardim da sua mãe para pagar o aluguel porque eles não tem dinheiro kelvin o que que tem jaime a vida deles foi a mão na consciência kelvin deixa jaime você não tem pena não então vem aqui que eu tenho uma outra ideia para nós trolar três vezes eles vem kelvin aqui dentro o que é kelvin é o seguinte o que é jaime a minha ideia é você dar um banho de slime um banho de água e dar uns tiros com as nerf boa jaime vou montar essa noite primeiro e jaime como é que a gente vai dar um banho de água com esse balão de festa vou encher de água botar mangueira boa mas primeiro vamos montar esta nerf vamos eu estou muito curioso nossa puxa ai kelvin puxa ai kelvin o que é esse? caraca mano que da hora isso aqui parece transformers parece mesmo olha isso olha só as partes dela tá colado aqui vamos lá olha que arma da hora nossa chefe nossa chefe que da hora essa nerf você vai ter que testar antes é preparado para dar uns tirinhos? sim vem aí chefe vai é caraca que da hora caraca que da hora meu deuuu ai 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 que graça Chefe, eu amei essa Nerf É muito da hora Eu até derrumprei umas brinquedas ali Isso, eu falei assim Vamos colocar todas as balas depois Só que antes Vamos encher esse balão de água E jogar neles Banho de slime e banho de água Fio de tiro de Nerf Caraca, eu tô muito mal Vai lá, chefe, me espera na sacada Vou pegar a mangueira com água Aquele pobre tá bem ali Vamos, Jaime Tô indo, chefe Ó, chefe Balão Vamos colocar a mangueira aqui Essa vai ser boa, chefe Um banho de água Ainda mais hoje tá friozinho Segura aqui, chefe Vamos encher um big balão de água Vou deixar aqui, ó Caraca, por essa vocês não esquecem É mesmo? Eu tenho um pouco de pena deles, mas Ah, é só hoje, né? É Outro dia você faz uma bondade Não Não? Olha que legal É mesmo? Caraca Ai, tô comendo Só a fome que tá Eu também O estômago velho que tá roncando É verdade? Nossa, Jaime, que incrível Incrível, né, chefe? Sim Vou tirar essa mangueira aqui Cuidado, chefe Tirar a mangueira Ai, já, eu tô comendo Eu também Não cansou se o feitiço vira contra o feiticeiro Estoura aqui dentro e mora mais tudo Aham Ai, tô comendo Segura aí, já Meu Deus Pera aí, consegui Conseguiu Ei, rapaz Oi Se vocês quiserem tomar um cafezinho Tá na mesa, tá bom? Fiquem à vontade Ó, vamos contar até a três E vai empurrar Isso Um Vou dar uma saídinha e já volto Café? Dois Café! Vamos, vamos, vamos Três Chefe Vamos ver se pegou neles Vem, chefe Filho Olha tudo essas coisas Nossa, pai Olha isso Nesse carro Ah, meu Deus Amor, meu Não, olha só, filho A gente tá esquecendo De uma coisa, pai Tem que lavar a mão Isso Não Vamos, vem Olha lá, Jaime Eles estão sequinhos Sequinhos? Sua mãe atrapalhou tudo Sim Chamou eles pra dar café Nesse pote Aí, agora Vamos atacar tudo É mesmo Eu já vou tomar Ó, você quer a minha mão Na minha cabeça, Liz Já vou tomar nesse carro Isso, toma aí Que ela toma Eu Aê Eu adoro o goutinho Podemos gritar Que elas adoram E o riquinho O riquinho sumiu, né? É É É muito bom Hum Eu não falei que ia comer pão com mortadela? Ai, tô gritando Muito bom com mortadela Será que as mortadelas tem mais? Mais o que? Mais mortadela? Vou comer isso aqui mesmo Sim, a gente pode pedir Ah, acho que você quer isso, mim Vou dar uma pra você e dez pra mim Não Não Ah 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 Amém Amém Delícia Hum Dez por dia dela Hum Hum Boa Se eu tô encomendo aí Ó Eu tô com a slime aqui E você fica na mira aí Tá Tá mirando neles? Tô Filho, enchi a barriga Chegou a dar uma bobeira Eu também Tô com a barriga Tranquilo Tranquilo Vamos, filho Então, rapaz, estava bom o café? Sim, portador Estava ótimo Sim, estava ótimo Quiserem descansar uns dez minutinhos? Pode descansar, tá? Tá O Marquinhos, se quiser fazer uma slime Pode fazer, tá aí os produtinhos Tá bom Obrigado, Isadora Então tá A gente vai fazer com ele Tá Olha, pai Daqui a pouco eu venho, hein Caraca, filho Vamos fazer aqui pro show, filho Vamos, pai Nossa, a dona Isadora é muito gentil, né? É muito Qual o serviço que a gente vai E a patroa vai deixar a gente fazer slime? É Jaime, eu não acredito nisso A minha mãe deu os produtos meus pra eles Ai, que ódio Eles fazem slime, né? Aham, eu vou dar uma rajada aqui no fim deles Vamos esperar a hora certa, Kelvin Sim Meu barulhozinho tá aqui, ó Boa Tu viu que teve uma hora lá fora e deu um barulho de água, né? Aham Acho que a empregada tá lavando telhadas É Então vamos fazer essa slime Tinta guacha azul Eu acho que essas coisas do Ritinho Eu acho que é Imagina se ele vê, nós usamos produtos dele Minha doida, ele fica muito bravo Eu vou dizer que foi a mãe dele que até chove Eu também Colocar bastante e o povo fica bem público Hehehe Tá vendo? Ainda mais que é os produtos do Ritinho Kelvin Eu anotei receita de slime deles Já, isso todo mundo já sabe que é bom? Ah, desculpa Vamos ficar olhando Ó, meu, fiz a catarrada Olha os catarras aí, filho Eba Fechando o Fechando Bora Filho, ficou ótimo, eu acho Ficou, pai Na verdade eu não sei muito usar borax Mas Eu acho que tá bom, ó É Mesmo que eu tô encostando tá bom Legal É mesmo Tá feliz, Marcos? Muito, pai Já chegou a hora Um Dois Espera aqui, Kelvin Olha bem pra eles Ok Agora que a gente usou borax Tem que mexer bastante Quanto mais mexer Melhor fica Como é que sabe? Ah, já ouvi falar Olha o barulhinho Legal Legal, eu tô muito feliz Eles tão tão felizes brincando com a slime, chefe Vão deixar hoje assim Porque amanhã eles vão voltar O que que tem, gente? É bobo? Só hoje, só hoje, tá? Faz por mim, por favor Tá bom Nossa Tá quase ficando de tardezinha na noite É mesmo? Ah, já que a gente tomou café Dá uma preguiça, né? Deu Vamos continuar amanhã? Vamos Vamos pra casa Pra um pãozinho da sua mãe Dizer pra ela que o aluguel praticamente tá pago Porque A gente arrumou toda Os fundos aqui, né? É, tá bonito Tá bonito Vamos Vamos levar essa slime aqui É, vamos Olha o pãozão Ela pula Tá Vamos levar pra casa Vamos E amanhã a gente vem Vem, meu filho Tchau, meus adoradores A gente volta É, tchau Até amanhã, tchau Amanhã a gente vai trolar sem falta Tá bom Estou indo embora Vem, falta Vamos tomar uma rajada Vem Já foi embora Então, pessoal Chegou o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês Não importa se você é rico Ou se você é pobre Importante ser feliz E ter Deus no Coraçãozinho E aí mais beijos pra quem curtiu a foto no Instagram Primeiro Maria Fernanda Gabriel e Daiane Aline David Cauê E Giovana Um beijo a seus queridos E você que não ganhou beijo ainda Não desista Você também pode ganhar beijo no próximo vídeo Se você quer ganhar Curte essa foto no Instagram Que eu vou escolher 5 pessoas Pra não dar beijo no próximo vídeo E pessoal Deixe o seu like E se inscreva no canal Pra ajudar a nós A chegar 3 milhões de inscritos Eu conto com vocês Tá bom Tchau